Adeus meu Rio de Janeiro Depois jogar no tabuleiro Tua sinuca, teu xadrez Todas as fichas que não tenho A bala do tambor e a bola da vez De onda em onda, onda sabe Copacabana não me diz adeus A tarde bate o sol na trave E o mar escoa vão entre os dedos meus Adeus meu Rio de Janeiro